Todo homem quer Ter uma namorada bem portuguesa Pra viver a indoleza Um lindo namorito e depois casar Um homem pode andar pelo estrangeiro E conhecer mulheres do mundo inteiro Tão belas Mas quando chega a hora do romance Nenhuma pra ele é tão cativante Como ela É só a rapariga lusitana Que lhe faz acender aquela chama E encanto A portuguesa é uma maravilha Que até o faz pensar em ter família A luz do amor só com ela é que brilha Por isso é que eu canto Todo homem quer Ter uma namorada bem portuguesa Pois não há mulher Tão doce como ela para namorar Todo homem quer Ter uma namorada bem portuguesa Para viver a indoleza Um lindo namorito e depois casar Um homem pode andar sempre em viagem E conhecer mulheres nessas paragens Tão linda Mas só que nunca fica apaixonado Nem sequer pensa ter algo molado Para toda a vida E é só a portuguesa que o cativa Que põe o seu coração à deriva Perdido Essa mulher é o maior tesouro A melhor companheira de namoro Ou mesmo de um caso mais duradouro Por isso é que eu digo Todo homem quer Ter uma namorada bem portuguesa Pois não há mulher Tão doce como ela para namorar Todo homem quer Ter uma namorada bem portuguesa Para viver a indoleza Um lindo namorito e depois casar Todo homem quer Ter uma namorada bem portuguesa Pois não há mulher Tão doce como ela para namorar Todo homem quer Ter uma namorada bem portuguesa Para viver a indoleza Um lindo namorito e depois casar Ter uma namorada bem portuguesa Obrigado.